Hoje eu tô empolgada porque o GNT me ligou pra gravar um episódio aqui no teatro. Eu, ah, vai ser de boa, não é só sentar, assistir uma peça. Não tá, é um desafio, tu vai fazer uma aula. Será que eu tô pronta pra ensinar o Romeu e Julieta? Não tá, é uma aula de improviso, de humor. Eu acho que eu consigo me sair bem porque eu não sou a Ave Maria, mas eu sou cheia de graça. Eu, comediante. Mate, mate, 10 reais. Então, gente, eu tô aqui fingindo costume, né, na aula de humor, de improviso. Inclusive, tem um pessoal aqui fazendo uns exercícios agora. Eu tô fingindo que eu tô entendendo, mas eu acho que vai ser muito fácil. Porque contar piada todo mundo sabe contar. Por exemplo, tem aquela que é ótima, muito engraçada. Por que a velhinha não usa relógio? Porque ela é senhora. Senhora. Boa, né? Tem uma melhor ainda. Por que a plantinha, quando foi pro hospital, não conseguiu ser atendida? Porque lá só tinha médico de plantão. Essa é muito boa. Sou muito ruim, vou desistir, vou sair daqui. Não, Thay, não desiste, não. Não, só ia ali pro banheiro mesmo. Não, você não é no banheiro, não. Já percebi meio que você tava dando uma desanimada, mas eu acho que não precisa disso, não. Você mandou umas piadas e é o seguinte. Tem piada que às vezes é sem graça, mas de tão sem graça faz a gente ir. Às vezes funciona. Então eu acho que eu indo por esse rumo, eu tenho chance de humor. Tem, por exemplo, tem uma piada que eu acho divertidíssima e ela não tem graça nenhuma, mas ao mesmo tempo ela é muito engraçada. A avó chegou em casa, abriu a porta e falou assim, meu neto, por que você tá jogando tudo pela janela? É, eu vou insistir nessa aula, porque tu é que nem eu, assim, eu acho que é o mesmo nível. Tem um dom de fazer as pessoas girem por dentro também. Às vezes a pessoa não rir por fora, mas aqui dentro tá até uma gargalhada profunda acontecendo. Ei, Rafa, me conta assim tua história. Tu sempre foi engraçado desde pequeno. Desde criança, eu sempre fui atentado. Geralmente o humor tá muito ligado ali com coisa de ser atentado também. Eu queria fazer piada o tempo inteiro, merda o tempo inteiro. Então isso já começou já no primário. Eu já era o cara que as crianças morriam de rir quando eu fazia as besteiras. Quando eu via as pessoas gindo, eu queria fazer mais ainda. Então meio que aquilo me atraía, assim. Apesar que quando eu comecei a fazer teatro, o meu interesse era de fato ser ator e trabalhar com o drama. Só que acho que o outdoor não ajuda. Minha cara é meio engraçada. A gente olha e quer rir. Isso é um perigo também. Porque às vezes você tá pedindo ajuda, socorra, as pessoas estão achando que você tá fazendo uma piada. Ou ao contrário, quando você não tá nem um pouco afeio de fazer piada, tipo, você entra no mercado, por exemplo, tá só comprando uma coisa e o caixa tá assim. Vai lá, vai falar alguma coisa, não vai? Não, só vem comprar um saco de arroz mesmo. E esse quando foi que tu viu que podia virar uma profissão? Sempre quis, sempre sonhei em ser ator. E eu comecei a estudar muito e fiz parte de uma companhia teatral ali no bairro onde eu morava, em Realengo. Mas sempre em todos os lugares que eu parava, tava ali eu fazendo humor. Chegou uma hora que eu falei, não, gente, eu vou fazer, dando certo ou não, vou tentar, vamos ver o que acontece. E graças a Deus deu certo. Então assim, antes de ser um bom comediante, tem que ser um bom ator? Eu acho que assim, nem todo comediante é ator. Mas eu acho que todo ator consegue fazer humor. Ei, Rafa, tu que é do stand-up e tal, já teve uma situação de contar uma piada e ninguém ri? Ah, acontece. Já tem um tempo que graças a Deus as piadas tem entrado certinho, tem encaixado. Mas já passei algum tempo atrás, tipo, mandar e aí você tira, né? Aí dá vontade de desistir, né? Você manda uma vez, mandar, dá, não sei o que, desaparece, senta e outra rápido. Eu me salvo muito com uma coisa que o Jô Soares fazia. Mandava um negócio que era sem graça pra terra no Rio, Jô Soares vai jogar a porta dessa aqui, realmente não funcionou não. Então eu mando uma coisa meio que assumindo que foi uma merda e aí no final as pessoas dão risada e vira comédia. Conta muito, assim, de situações que tu passou pra isso virar piada. Ou é tudo inventado? Vocês inventam, né? Muita coisa, né? Cara, na verdade a gente aumenta algumas coisas. Sim. Foi daquele jeito, já foi engraçado. A gente coloca mais uma coisinha só pra deixar um pouco mais divertidinho. Mas na maioria das vezes é vida, é vida mesmo, cara. Nossa, a vida, se você parar pra analisar, acontece muita coisa engraçada. Tu também que usa a plataforma internet. Internet, a plataforma internet. Achei legal falar assim. Tu também usa a coisa da plataforma internet. Tu já adaptou algumas piadas. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente vive mudanças e devemos observar essas mudanças, eu acho importante a gente com humor também entender até onde a gente pode ir. Porque às vezes o que é engraçado pra mim não é engraçado pra você. Eu vou entender o que não é engraçado. Tem comediantes que acabam fazendo piadas que eu fico, caramba, como é que o cara teve coragem de fazer isso? Mas existe toda uma plateia rindo disso, então eu respeito. Por exemplo, eu já fui chamado a atenção umas três ou quatro vezes durante todo esse tempo que eu tenho feito o meu espetáculo. As quatro vezes eu de fato olhei e tirei. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já assistiu algum espetáculo de improviso? Não. Então deixa eu te falar uma coisa, improviso é um negócio bem divertido, que de fato é improviso, muita gente acha que é armado. O que a gente vai fazer aqui agora vai ser improviso, você nunca viu e não vai só ver, como vai participar também, ok? Tá ok, vamos lá. Aperta a mão fechada, já foi não ter como desistir. Deixa eu tô nervosa. Vambora, relaxa. Então gente, a gente já tá aqui com a turma, né, o pessoal da Companhia de Teatro Contemporâneo pra fazer a aula de improviso. Então vamos começar a improvisar, essa aula de improviso eu passo aqui pro professor Rafa. Isso, teacher. 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 Rafa, tu acha assim que uma pessoa que nunca fez isso, ela consegue interagir numa primeira aula? Consegue, não é uma coisa muito fácil não, mas os atores são muito receptivos assim, né, generosos e tudo mais. Você vai ver como é que vai ser tranquilo. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, gente. A gente vai contando uma história, começa com uma pessoa. Quando ela começar a contar essa história, o ator do outro lado vai tá interpretando essa história também. Valendo! Era uma vez um garoto que estava um pouco acima do peso, ele resolveu caminhar por uma densa floresta, até que, ó meu Deus, ele se deparou com um machado. Ele abaixou lentamente, pois o seu peso não permitia trabalhar com muita agilidade. E ele percebeu que o machado era muito, muito pesado. Quando ele disse, ó meu Deus, uma árvore! Ó meu Deus, uma árvore! A árvore olhou pra ele. Ele olhou pra árvore e disse, Deus, é você em forma de natureza? É você em forma de natureza? Ele se ajoelhou, começou a rezar e pedir, meu Deus, um pouco menos de peso, por favor. É só o que lhe peço. Meu Deus, um pouco menos de peso, por favor. E aí ele decidiu dar voltas em torno da árvore, porque não era pra cortar a árvore, era pra fazer uma amizade sincera com a árvore. E quanto mais ele tentava achar a casa, mais ele rodava e emagrecia. E aí ele estava fazendo a salada, e tinha um rapaz que morava dentro da árvore. Fala meu amigo! E aí? Já ia cortar a árvore aqui, né rapaz? Tá maluco? Eu moro aqui, tá maluco? Tô vendo com machado, eu falei, não é possível, eu posso usar salada aqui dentro, por favor. Deixa eu sair aqui, esse galho aqui, a gente se machuca, tô pra cortar esse galho já tem um tempo. E aí, meu amigo, beleza? E aí ele descobriu metade homem, metade bicho que sai de dentro da árvore. Eu sou metade humana e metade bicho, cara. Você pode observar que daqui pra baixo é humano, de cima é um bicho. Metade bicho, né? E aí se apaixonaram, né? Caramba, você é bonito, hein cara? Com o amor de outras vidas. É, me cortar e a gente sentindo uma coisa pela outra aqui. Vamos nessa, tchau, tchau. E viveram felizes para sempre. Obrigada. Começamos com, não rolou desmatamento e terminamos com uma história de amor. E o que eu vou fazer aqui agora é o jogo do stop, que vai explicar pra gente é a Tatá. Tatá, manda ver. Então, o stop é o seguinte, começam dois atores em cena com uma situação X e aí quando um ator que está fora vai gritar stop, a cena congela, o ator entra, tira uma pessoa e continua certa. Fala, Thay, um tema. Boletos, dívidas. Tá bom, Thay, tá bom. Vida adulta. Tá sem boleto pra pagar, né amor? Já viu logo o boleto na cabeça. É, boleto, foi o que veio mesmo. Ah, meu Deus, já consegui o agiota, agora eu vou finalmente conseguir pagar os meus boletos. Tudo bem? Eu queria pagar esse boleto. Stop! Ih, amiga, cocô na calça com 30 anos na cara, brother? Ai, mano, eu tomei chá de sene, velho, uma chaleira inteira. Stop! Vai, Valdomiro, expulsa esses demônios que estão na minha cabeça. Rapaz, esse demônio aqui só jejum? Stop! Tem certeza que é piolho, Márcia? Não é porque está coçando que significa que seja piolho, não, às vezes é só uma energia, Márcia. Eu não sabia que tinha isso, não. Stop! Me descongela. Então, filho, não é piolho não, é lêndia. É lêndia? É, tá de boa. Ah, então tá filhote ainda, dá pra você tirar pra mim, mãe? Isso aqui é grandão. Caraca, pelo amor de Deus, lá na minha escola o pessoal fica... Ai, que emoção, primeira vez na Disney, vou tirar uma foto com a Pocahontas! Maravilhosa! Uma foto agora. Não, Princesse. Stop! A minha filha pode me ajudar a atravessar a rua. Posso sim, você enxerga, filha? Você tá sozinha? Vamos lá. E no Globo Repórter de hoje, temos aqui uma bicha idosa. Como se alimentam, como se reproduzem, do que vivem, como trabalham, uma bicha idosa. E tem ele e zaga. Vai, mexe do lado e pro outro e traz frente. Aí você de casa é isso. Mãe, tô passando aqui pelo túnel Rebouças. Vou ficar sem sinal. Zou, minha perna, né? Amiga, eu já falei pra não ligar pra ele, que ele já te deixou... Pelo amor de Deus, minha perna, volta pra mim, brother. Ei, Taynara, quer um caldo de cana aí? Que elas vão passar agora. Tá ok. Meu Deus, ganhou, ganhou. Pra encerrar aqui, vamos fazer uma última dinâmica, um exercício. O que vocês sugerem? Então vamos fazer o troco. Conheço, troca? Não. Então, vai rolar agora. Troca é o seguinte. Vai estar rolando uma cena aqui, em algum momento eu falo, toca, e a pessoa muda completamente o que estava falando. Bom, você vai ver o que vai acontecer. Vamos lá. Quem começa aqui? Ai, será que eu vou conseguir jogar futebol aqui nessa praia? Troca. Será que eu vou conseguir pegar um boy aqui nessa praia? Troca. Será que eu vou conseguir pegar um germe aqui nessa praia? Falaram que ela é super poluída. Oi, amiga. Oi. Trouxe aí ó, álcool gel pra ti, porque a gente tem que cuidar. Trouxe aí ó, esse protetor solar. Troca. Trouxe aqui essa banana pra você comer. Eu não gosto de banana. Mas é tão bom, tem vitamina. Troca. Tem bagaço? Troca. Tem casca? Eu vou botar aqui, talvez assim, favoreça, porque minha testa é muito grande, aí eu posso dar uma disfarçada. Troca. Minha testa é muito grande, eu posso dar uma incrementada no visual. Troca. Nenhuma casca de banana do tamanho, do estado do Nordeste é capaz de cobrir a grande extensão da minha testa. Arrasaram. Tentando entrar no metrô em hora de pico. Tá. Tá. Cara, como é que a gente vai fazer isso agora? Gente, pelo amor de Deus, cara. Tu ainda tá conseguindo se mexer, eu tô travada aqui, esse pessoal não sai do lugar. É, faz tempo que eu quero pegar meu celular, que eu não sei nem se tá no bolso. E faz tempo que eu quero pegar meu celular, que eu acho que já furtaram. Ih, caramba, encontrei teu celular aqui, ó. Troca. Ih, caramba, isso aqui não é teu celular, não? Troca. Caralho, perdeu mesmo, hein. Achei que fosse o celular, mas não é não. Perdeu mesmo. Já vai parar muito tempo, agora a gente tem que ir pra delegacia. Onde é que vai aparecer? Então, já perdi há muito tempo, agora a gente tem que ir fazer o BO, né? Troca. Já perdi há muito tempo, agora eu tenho que parcelar outro em 12 vezes. É melhor, vou te falar, porque assim, o metrô tá lotado, então não é uma boa opção É bom que agora o metrô está mais vazio, porque as pessoas se afastaram. É bom que agora eu tô com muito nojo e eu vou descer mesmo nesse ponto. Melhor, tchau, Verdi. Então, galera, o que vocês acharam, assim, do exercício? Estão vendo aqui nascer um grande talento que vai, assim, pro mundo. Com certeza, certeza absoluta, né, pessoal? Muita emoção, né, Tainara? Mandou muito bem. Ela é ótima. Adoro. Sucesso, Tainara. Você vai arrasar. Eu te abençoo. Essa Tainara hoje vai ser muito a sorte. Brincadeira! Mandou bem a palestra aí, Rafa! Até que tu é bom, Rafa. É, eu sou bom. É bom, tu é tão talentoso e parece muito aquele ator lá do Ponto dos Fundos. Rafa Portugal? É, um do cabelo cachadinho, que tem os olhos... Rafa Portugal, tudo fala isso. Ele faz filme também, ele faz um stand-up aí que lota que sol. É, eu acho que tu não pode deixar de correr atrás dos teus sonhos. Eu vou continuar nessa. Obrigado até pelas palavras, fiquei até um pouco emocionado. E aí, Rafa, o que que tu achou? É sempre desafiador pra ti ou tu já acostumou? Não, nunca me acostumo. É sempre um desafio e hoje foi muito divertido. Exatamente. Você mandou muito bem, como eu falei no programa, você mandou muito bem, viu? Tá de parabéns. Não querendo me contratar, só entrar em contato, meu e-mail tá aí. Sim. Não, eu vou contratar, já tô com uma ideia aqui no espetáculo, já você vai fazer. Se vocês apoiam essa ideia, deixa aí nos comentários. Hashtag vai pro palco, tá? E vai brilhar, menina. Isso aí. E se inscrevam, dê like. Sigam o Rafa também nas redes sociais. Siga lá nas redes sociais. Arroba Rafa Portugal Oficial. Botei um oficial que tem mais de um, porque eu fiquei famoso e fizeram mais um. É um importante elemento da fama. Eu acho até que é meu primo. Ele é muito engraçado. Sou mesmo, hein? Ele me fez muito rir. KKKKKKKKK. IRS. Beijos. Kiu.